Acorda-te, saia que nós continuemos. Para, para, para. Jesus voltou-se para elas e disse-lhe, Mulheres de Verusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos. Os dias virão em que se dirá, Felizes as estérias, as entranhas que não tiveram filho E os peitos que não amamentaram. Nessa altura, começaram a dizer aos montes, Cai sobre nós e as colinas, E cobre-nos, porque se fazem assim no madeiro verde. Que será no madeiro seco? Senhor, as mulheres que choram, São vontade de piensar.